Me dê uma garrafa de algo forte. Você tem que ir embora. Vou abrir a porta dos fundos para você. Tem visitas? Quem são esses? Taberneiro! Vodka! Quem é esse? Parece um bravo guerreiro. Tem duas espadas, tá vendo? Ei! Ô do cabelo cinza! Pra que é que você tem duas espadas? Será que ele tem um pinto extra dentro das calças também? Você é surdo, caralho! Você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? Alguém que preferiria não ser incomodado enquanto bebe. Estão ouvindo? Temos um cavaleiro dentre nós. Posso engraxar as suas botas, doutor? Não. Não quero a sujeira das suas mãos esfregada nelas. Bolo, você ouviu o que eu ouvi? Vá embora, senão te mato. Merda! Já chega! Isso não vai dar certo! E então? Quanto tempo vai me fazer esperar? Caralho! Você faz ideia do que o barão vai fazer quando souber desta chacina? A vila! Ele vai destruí-la antes que alguém possa dizer que foi um mutante errante que fez isso! Ele tem um punho de ferro! Onde está o Henrik? Está surdo! Não entende o que eu digo? O barão não vai aceitar isso! Acalme-se! O seu barão não é um idiota! Duvido muito que ache que vocês mataram os homens dele com ferramentas de fazendeiros! Onde está o Henrik? Ele vive em Hetherton! Não sei onde fica isso! Do outro lado da colina! Eu olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho! Os imperiais estão atacando, talvez! Eu olhei para lá!